Bacana! Que você me apareceu E me ofereceu Pimbo que eu aceitei Eu não sei o que você me casei Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Foi você que me deixou Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Que o cinema incendiou